O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve ontem em Araraquara para ver de perto os estragos causados pelas chuvas na cidade. Mas a agenda do presidente Lula mudou completamente logo após o momento que ele soube que invasões aconteciam em Brasília por pessoas extremistas, radicais. Durante uma coletiva ainda em Araraquara, ele anunciou o decreto de intervenção federal na capital do país e condenou o ataque de vândalos. A reportagem é de Nudim Nozó. Ao chegar em Araraquara, o presidente Lula seguiu direto para a avenida onde uma ponte desabou depois de um temporal. Há duas semanas, um carro foi arrastado pela correnteza no local e seis pessoas da mesma família morreram. Em seguida, a comitiva foi até a prefeitura, onde a agenda na cidade mudaria completamente. Enquanto o presidente avaliava os estragos causados pela chuva, manifestantes invadiram os prédios do Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto. A prefeitura de Araraquara se tornou um gabinete de crise e Lula reuniu a imprensa para uma entrevista coletiva, onde anunciou o decreto de intervenção federal. A medida tira o comando da área de segurança pública do governador Ibanez Rocha, do MDB, e coloca as polícias e o corpo de bombeiros do Distrito Federal sob o controle da União. Decreto a intervenção federal no Distrito Federal com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública nos termos em que especifica. O presidente da república, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, capo, inciso 10, e no artigo 34, inciso 3º da Constituição, decreta. Artigo 1º. Fica decretada intervenção federal no Distrito Federal até dia 31 de janeiro de 2023. O presidente caracterizou como uma barbárie o que aconteceu em Brasília. Lula também cobrou punição dos responsáveis pela segurança do Distrito Federal. e de quem facilitou passagem dos manifestantes pelo bloqueio na esplanada dos ministérios. Nós achamos que houve falta de segurança e eu queria dizer para vocês que todas essas pessoas que fizeram isso serão encontradas e serão punidas. Eles vão perceber que a democracia, ela garanta o direito de liberdade, ela garanta o direito de livre comunicação, de livre expressão, mas ela também exige que as pessoas respeitem as instituições que foram criadas para fortalecer a democracia. O presidente disse ainda que os vândalos pagarão com a força da lei pelas invasões e pela destruição que provocaram. Não existe precedente o que essa gente fez e por isso essa gente terão que ser punida. E nós, inclusive, vamos descobrir quem são os financiadores desses vândalos que foram à Brasília. Nós vamos descobrir os financiadores e todos eles pagarão com a força da lei esse gesto de responsabilidade, esse gesto antidemocrático e esse gesto de vândalos e de fascistas. Olha, infelizmente está aí, né? Toda essa invasão acabou mudando o foco da visita do presidente Lula aqui na nossa região, na região de Araraquara, onde a intenção era vistoriar aqueles locais, principalmente a avenida, onde o carro foi levado com seis pessoas e as seis pessoas perderam a vida depois daquela forte chuva que caiu há 15 dias, tudo de uma vez só na cidade, né? E também anunciar investimentos por parte do governo federal para a recuperação de todos os pontos onde a chuva causou estragos em Araraquara.